E aí, gente, voltando aqui pra vocês verem como é que ela fica, olha só, ela é cozida, certo? Eu botei ela aqui na pressão pra ser mais rápido, mas não precisa de colocar na pressão. E aí, olha, ela é igual a batata, quando ela tá molinha assim, sabe? Eu vou deixar só ela mais uns minutinhos pra vocês verem quando eu colocar no prato. A gente cozinha ela com casca e tudo, não precisa de tirar casca, porque a gente retira casca depois que está cozida. E é semelhante a uma batata, assim, essa fruta pão, ela é de origem asiática, ela é prima da jaca, entendeu, gente? Daqui a uns minutinhos, vocês vão ver como é que ela vai ficar. Pronto, pessoal, vim mostrar pra vocês como é que ela fica. Aqui, ó, ela fica enxutinha, tá vendo? Ela fica molinha, a gente não, a gente descasca agora no momento que a gente vai comer. E aí, ela fica bem molinha, ó. Tá vendo? Um pedacinho dela pra vocês verem. Ela fica igual, assim, tipo, uma batata cozida. E é uma delícia, tá certo? Aí vocês consomem com carne, com o que vocês quiserem. Essa, essa foi a fruta diferente que eu pus pra vocês, que outras pessoas não conhecem. Brevemente eu verifico mais pra vocês. Se vocês gostaram, se vocês querem conhecer mais, dê o seu like e faça o comentário de vocês. E curta o nosso vídeo. Tchau, tchau, tchau.